Olá minha gente querida, mais uma vez com a participação do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Coto, estamos com vocês mais uma vez e vivendo a entrada do ano novo judaico 5.772, que seja um ano de muita paz, um ano de saúde, um ano doce, como nós costumamos dizer. E que também na próxima sexta-feira à noite, quando estaremos celebrando com o Nidrem, no sábado Yom Kippur, dia do perdão, nós possamos pedir perdão a Deus dos nossos atos equivocados, cometidos durante todo o ano que se encerrou, mas acima de tudo, que Deus nos dê forças para não cometermos as mesmas falhas, para que possamos, acima de tudo, amar ao próximo, como a nós mesmos. Não é isso, Gerson? Tereza, estou contigo e não abro. Um feliz 5.772 para toda a humanidade. E que a humanidade crie juízo e passa a se entender melhor, pela paz, pelo amor, nesse planeta que precisa de tanta dedicação e tanta compreensão. Felicidades. Felicidades para todos, não só para o povo judeu. São 5.772 anos. É um voo maior de todos da história. São testemunhas do tempo judeu, com contribuição notável à civilização e que este ano seja um ano de paz e de prosperidade e de compreensão, como disse o Gerson Berg, frisou a Tereza, para toda a humanidade. Pois é, mas nós acabamos de falar tanto em paz para a humanidade. Infelizmente, a nossa cidade do Rio de Janeiro não vive um clima de paz e a violência continua acontecendo, apesar dos enormes avanços. Vimos aí uma crise séria agora esta semana, quando cai o comandante-geral da PM, o coronel Mário Sérgio Duarte. E olha que o comandante Mário Sérgio teve a altivez e o bom senso de pedir exoneração do cargo que ocupava. E não poderia ser diferente? Pediu exoneração porque ficou comprovado que o tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, São Gonçalo e Maré, foi o mentor do assassinato da juíza Patrícia Scioli e por duas vezes tentou matá-la. Este comandante entrou na Maré e fez a maior lambança, com incursões a todo momento, mas até aí tudo bem, é o papel da polícia. O problema é que essas incursões e confrontos com o tráfico ocorriam geralmente no horário em que as crianças saiam das escolas ou então quando a população retornava do trabalho, colocando assim em risco a vida de centenas de trabalhadores e dessas crianças, como eu disse há pouco. Um verdadeiro absurdo. Olha, não dá para entender mesmo, não é verdade? Pois é, Teresa. O mais curioso é que esse tenente-coronel chegou a fechar a UPA da Maré por dois dias com alegação de falta de segurança. Imaginem as pessoas ficarem sem atendimento médico porque o comandante diz que não há segurança. A obrigação e o papel dele é pedir reforço quando necessário para garantir o atendimento à população. Uma inversão total de posicionamento. É importante prisar que a limpeza na polícia militar é crucial para resgatar a credibilidade da corporação e preservar os êxitos da política de segurança do Estado. Por isso que a inflexibilidade em relação ao padrão ético do grupo de elite da PM deve ser total para que o batalhão esteja vacinado contra possíveis germens do crime e servindo de espelho para toda a corporação. Vejam só, como foi dito aqui pela Teresa e pelo Gerson Berger, este episódio envolvendo o tenente-coronel Cláudio Luiz é um dos mais graves acontecidos no país nos últimos anos, sem exagero. Mas a trama em torno desse crime hediondo se alongou por quatro meses de planejamento segundo a versão do Cabo à Justiça. E em quatro meses o serviço de inteligência da PM não detectou o que estava sendo tramado? Um desastre total. Total. É preciso que haja uma recuperação ética e não só ética, moral da corporação. Porque a população tem toda razão em exigir essa providência. Bom minha gente, mas agora vamos dar uma pequena paradinha para a mensagem do nosso mais novo patrocinador. O lançamento do edifício Reno foi um grande sucesso. Sofisticado, com muito lazer e serviços exclusivos, o Maian é a grande inovação da região que mais cresce e se valoriza na barra. Quem está afim de investir para morar ou para o negócio, aqui é o caminho certo e esse é o ponto. Toda aquela área de lazer voltada para a água. Piscina, zooteco molhado, aquela coisa de relaxar. Serviços muito diferenciados e a qualidade muito superior. Uma coisa que eu adorei que eles oferecem é o serviço de daily cleaning. Tem que acordar e saber que vai ter alguém arrumando minha casa. E aqui é o futuro, né? Cidade Jardim antecipa o lançamento do edifício Sena. Sofisticados 2 e 3 quartos de 69 a 86 metros quadrados, com serviços e mais de 1.400 metros quadrados de águas. Visite o estande de vendas e os decorados na barra. Avenida Abelardo Bueno 1000 ou ligue 3550-2500. Muito bem, Pedro e Gerson, vamos continuar o programa. E o ano judaico que se encerrou, de 5.771, foi um ano muito produtivo. Eu consegui sancionar a lei que inclui noções sobre o local estranazista nas escolas da rede municipal. Já estamos organizando um grupo de estudos que irá definir o conteúdo dessa matéria. E o nosso deputado Gerson Berger na Assembleia Legislativa, na semana passada, também aprovou esta lei fundamental. Aliás, a lei do Gerson é muito mais importante que a minha, porque ela leva esses ensinamentos a todo o ensino médico de todo o Estado. Não apenas ao município do Rio de Janeiro. E nós, por uma questão até de justiça, não poderíamos deixar de trazer as falas de alguns dos deputados que se manifestaram favoráveis ao projeto que foi aprovado por unanimidade. Vamos ouvi-los. O nosso deputado Gerson Berger traz uma bela contribuição, para que não fique jamais esquecido. Através dessa lei, os gestores do Sistema Estadual de Educação garantirão que, em qualquer planejamento curricular, esse assunto estará lá contido para ser sempre lembrado com as gerações futuras o que é a intolerância desse período negro da história do nosso planeta. Aparecer da Comissão de Educação é favorável. É um projeto fundamental que contribui com o processo pedagógico mais libertador. Parabéns ao deputado Gerson Berger pela iniciativa. Nada melhor que os bancos escolares trabalharem isso, trabalharem o respeito humano à tolerância. Que essas noções básicas comecem na rede escolar, para que a gente possa varrer da face da terra qualquer tipo de preconceito. Presidente, eu quero parabenizar o deputado Gerson Berger pela iniciativa, pela bela iniciativa, a determinadas bandeiras e princípios que estão acima inclusive de diferenças ideológicas e partidárias. Uma dessas bandeiras é o combate a qualquer tipo de intolerância. Eu quero dar os parabéns ao deputado Gerson Berger por essa iniciativa, que essa é uma forma válida para tentarmos atenuar pelo menos todas as formas de discriminação. Parabenizar o deputado Gerson Berger por esse grande projeto, ele que é um ícone da história da política do nosso estado. Queria registrar esse momento importante desse projeto sendo aprovado nessa casa. Espero que o governador sancione. Nós, como parlamentares, temos que dar o exemplo de que nazismo nunca mais. Parabéns, muito obrigado. O Gerson, parabéns mais uma vez por essa brilhante iniciativa que valeu, valeu, vale qualquer mandato. Pois a minha gente manda uma última quarta-feira na entrada do ano novo judaico, o nosso deputado Gerson Berger na Assembleia Legislativa e eu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro fizemos questão de fazer um apelo a todas as organizações defensoras dos direitos humanos para que o soldado Gilad Chalit, que está preso há quatro anos incomunicável pelo grupo terrorista Hamas, que ele possa ser solto e volte para o seio de sua família. Que fique registrado nos anais desta Casa de Leis o nosso mais profundo repúdio a situação vivida hoje por Gilad Chalit, privado de todos os seus direitos de ser humano. Onde estão as organizações internacionais que tanto defendem esses direitos e que efetivamente não exercem pressão permanente em defesa deste jovem? E qual crime tão grave que ele cometeu? Servir com honradez e dignidade a sua pátria. Faça um apelo a nossa valorosa Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha Brasileira, que entre nesta luta de preservação de defesa dos direitos deste jovem israelense. Pois esta defesa será, acima de tudo, um símbolo de preservação, de defesa dos direitos humanos de todos os homens e de todas as mulheres. Que mães e esposas israelenses e palestinas, neste ano que se inicia, não tenham que chorar a morte de nenhum de seus filhos ou de seus companheiros. Muito obrigada e mais uma vez um feliz 5.772. Obrigada. Uma verdadeira covardia o que estão fazendo com este rapaz. Mas Pedro e Gerson chegamos ao final do nosso programa. A você que nos assiste tenha um bom domingo, uma ótima semana e nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNP. Até lá.